Como vocês sabem, todas as segundas-feiras a minha voz amanhece um pouco prejudicada. Não, 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 não mando tomar chá, não mando tomar álcool, não mando tomar quissuco. Isto é um problema gerado pela quantidade de assuntos depois da voz cansada. Eu saio para almoçar, à tarde eu vou em palestras, domingo tenho uma conversação com os internautas e então eu amanheço com a voz cansada. Daqui a alguns minutos, tipo meia hora, ou daqui a meia hora, um tempinho, está tudo normal, tá bom? Deixe-me conversar com vocês um pouco a respeito desta manhã de confissão. Desde já quero agradecer aos novos inscritos, bem-vindos, sejam todos, amanhã de confissão. Também tivemos uma palavra maravilhosa, saímos alimentados, fortalecidos e instruídos acerca daquilo que é a lei cerimonial. Bem-vindos, sejam todos. Bom, aonde está a direção de Deus? Como saber o que é a direção de Deus? Nesses dias em que as pessoas estão desnorteadas, a procura de uma saída, de um insight, aonde está a direção do Pai para a minha vida e para a sua vida? A direção do Pai está no foco. Esta é a direção. Se você mantém foco naquilo que é honesto, naquilo que é sensato, naquilo que tem virtude, a direção do Pai é você manter esse foco. Eu já disse aqui, reiterado às vezes, Pedro e os discípulos estavam no meio do mar, estavam lá a naufrágio. E Pedro perguntou num tom desafiador, Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ter e ir contigo sobre as ondas. E o Cristo, nos dias de sua carne, disse, Vem. Pedro, ousado, destemido, manteve foco naquela palavra, direcionado dos homens já existentes. foi o único que fez o que ninguém mais fez, andar sobre as águas. Quando nós somos direcionados e mantemos foco naquilo que Deus diz no nosso interior, veja que a importância de discernir a voz do Pai no teu interior eu não digo a voz de uma pregação, a voz de um amigo, eu digo esta voz interna, inconfundível, esta voz que lhe diz o que deve ser feito, como deve ser feito. É a voz, é o sício suave, é a voz na sua consciência. por conta da religião, a gente quer ouvir a voz de Deus audível, como eu estou falando, porque a gente lê lá nas escrituras, lá atrás, as expressões do profeta dizendo veio a minha palavra do Senhor, mas esta palavra veio como? No interior, na consciência. O profeta disse que passou uma tempestade, Deus não estava, passou um fogo, ele também não estava, ele estava no sício suave. Quando nós silenciamos os porquês, a lógica, a razão, a voz da carne que grita sufocando a nossa atenção para a voz inconfundível do Espírito do Pai no nosso homem interior. Efésios, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Paulo aos Efésios diz que Deus habita com poder no nosso espírito, no nosso homem interior. É daí que vem a voz que guia, é daí que vem a voz que diz vem ter comigo sobre as ondas, vem ter comigo sobre a dificuldade, vem ter comigo sobre a falta de amor, vem ter comigo sobre a falta de perspectiva, de ambição emocional, vem ter com esta voz que só consegue ouvir quando você dissemina o ódio, o rancor, a contenda, e você, então, refeito essas emoções, essas acideis emocionais que impede a audição daquilo que o Pai vai colocando como voz dele para que você mantenha o foco. aí então você anda sobre o mar da dificuldade, aí então você anda sobre as turbulências, sobre as ondas da depressão, tu te lembras a depressão que você passou há meses atrás, sufocado, você te lembras do emaranhado que você viveu com o falso amor, o desgaste de uma separação e você não via nenhuma saída porque você não mantinha foco naquilo que era a voz de Deus no seu interior, brigava com as suas razões porque ela fez assim, não pode, por que isso, tudo isso tira o foco. Abençoados, quando alguém briga com você gratuitamente, fala de você gratuitamente, faz fofoca, intriga, estão tentando te tirar o foco do vem? O que é o vem, Geraldo? É este vem que ele disse a Pedro. Senhor, se és tu, manda inter contigo sobre as ondas. Ele disse, vem? Vem vencer o câncer. Vem vencer a depressão. Vem vencer a você mesmo. mas venha. Não é para ficar de braço cruzado esperando que a paz derrube a vida. Não é para ficar indeciso em cima do muro, eu faço ou não faço. Não é para perguntar se isto é a vontade do pai ou se não é. É para vir. É para reagir. É para tomar uma atitude. Mas como a voz está dentro de você é que estão tirando o foco e você está dando ouvido a questionamentos, a intrigas. A curiosidade em ver o que o outro que é mal está falando tira o teu foco daquilo que o bem que está dentro de você está lhe dizendo. Eu vou repetir. A curiosidade de ouvir quem é mal para saber o que está falando tira o foco do bem que está dentro de ti de ouvir o que ele está dizendo. Ouça a voz do Espírito silenciosamente num cício suave a lhe guiar a lhe direcionar a dizer o que verdadeiramente você precisa fazer. Não importa o resultado se é a voz do pai com certeza as colheitas são de frutos doces e excelentes. O resultado pouco importa se for a voz de Deus porque muitas das vezes aquilo que o pai tem para nós pode ser ruim para a nossa carne mas fará bem ao teu espírito. Não adianta eu querer algo que é bom para a minha carne e sofrer o gosto amargo da desilusão. Não adianta eu querer aquilo que é bom para a minha carne e viver angustiado depressivo. Eu prefiro cortar na minha carne e ter a paz que excede todo o entendimento e dormir tranquilo acordar saudável viver em triunfo ser guiado na paz que excede todo o entendimento. Você não pode perder o foco não deixe que as circunstâncias que as vozes que os ventos de doutrina tirem você daquilo que o pai te colocou. Vem foi a direção para Pedro. Só que a parte da história é exatamente que eu estou conversando. Em determinado momento focado na voz do mestre fazendo aquilo que ninguém jamais havia feito nem estava fazendo e nenhum jamais fez. Mantendo o foco sobre o vem sai da zona de conforto tome a atitude mantendo o foco no vem ele para por um momento e repara na força das ondas e afunda e naufraga. A direção do pai está no foco mantenha os olhos fixos nele foi o que disse Paulo esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu sigo para as que estão adiante de mim isso requer foco Paulo disse olhando para o autor e o consumador da fé isso requer foco dado momento o homem que fez o sobrenatural olha para o natural e naufraga diz que reparando na força do vento começou a afundar nunca repare na força do vento se a voz de Deus lhe direciona as tempestades os ventos as pedras e os espinhos serão apenas um obstáculo que ele já tinha observado e quando mandou você vir lhe direcionando com um cício suave da voz dentro dele já havia lhe dado condições de superar avance para frente não temas você pode você consegue nunca é tarde para ser feliz no melhor dia de nossas vidas 11h40 eu estou de volta incansável imbatível mantendo o foco direcionado pela voz interior que me disse vá fale-se e não te cales porque eu sou contigo eu tenho muita gente para ouvir o evangelho assim é 11h40 quando eu estiver de volta por favor diga lá que GG está um melhor dia graça e paz